Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o terceiro dia do desafio e ainda tem... Ainda tem um mês inteiro pela frente. São 30 dias de vídeo, mas eu já cheguei até o terceiro dia e estou super orgulhosa. O desafio de hoje é descrever uma viagem de um fim de semana. Falar quem eu levaria, porquê e pra onde. Antes de começar o vídeo, eu queria muito agradecer o apoio de vocês, todos os likes, todos os comentários dos outros vídeos. Teve um resultado super legal e eu estou quase chegando aos 500 inscritos. Então, gente, por favor, me ajuda. Se você não for inscrito do canal, já se inscreve, já deixa seu like e vamos crescer cada vez mais. Vamos chegar na meta hashtag 500 do Maria Quer Viajar. Ai, eu sou tão youtuber com meta de seguidores. Pra quem não me conhece, eu moro em Dublin, na Irlanda. E nós estamos no outono aqui. Estão indo pro inverno. Tá muito gelado. Hoje foi um pouquinho mais quentinho, fez 10, 11 graus. Mas ultimamente a gente tá ficando ali entre 2, 3 graus, 0 graus. E tá muito gelado. Por isso, o local da minha viagem que eu gostaria de ir é um lugar quente. É um lugar com muito sol. Tem mais de um ano que eu não volto pra casa. Tem mais de um ano que eu não vou pro Brasil. Então, tem mais de um ano que eu não vejo a minha mãe. Que saudade que eu tô da minha mãe. Muita, muita saudade. Então, a pessoa que eu escolheria pra essa viagem seria levar a minha mãe pra um lugar quente, de praia, de sol e que lá tivesse tudo all inclusive. Sabe aqueles all inclusive? Eu nunca fui. Né? Então, assim, eu não posso falar sabe aqueles porque eu sei, eu nunca fui. Mas eu imagino que seja maravilhoso você poder comer, beber, fazer o que você quiser. Só comer e deitar. Comer e deitar no sol. Então, a minha mãe nunca saiu do Brasil. Inclusive, eu já tô até fazendo roteiro e tal que eu quero fazer isso pela minha mãe. Eu quero pegar ela, tirar ela lá do Goiás, levar pra uma praia bem legal, um país e um lugar bem quente, com all inclusive, pra ela fazer tudo que ela quiser. Só descansar, comer e matar a saudade. Essa é a viagem que eu queria fazer. Ai, eu fiquei emotiva. Deu vontade de chorar. Ai, ai. Mas é isso. É um preço um pouco alto o que você paga quando você sai do país. Quando você muda do seu país. Goiânia, minha cidade, é muito a minha casa, sabe? É muito a minha cara. E eu sinto muita falta. Eu sinto falta da comida, eu sinto falta das pessoas que eu amo, eu sinto falta do calor. E eu não podia descrever uma viagem que não fosse com a minha mãe. Um lugar que não fosse quente, completamente contrário do que eu tô passando agora, o frio. E é isso. Gente, é isso. Muito obrigada a vocês que estão aqui me acompanhando o desafio. O desafio de amanhã tá super legal. Eu já fiz o roteiro, tô super empolgada pra gravar. E você, me fala nos comentários. Pra onde você iria por um final de semana? Quem você levaria? E o que você gostaria de fazer nesse lugar? Eu quero muito saber e quem sabe pegar as suas ideias pra eu fazer pra mim também. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!